Neste exato momento, uma viatura está se deslocando do município de Lima Campos para a cidade de Pedreiras. É uma diligência. Ao chegarmos em Pedreiras, saberemos do que se trata. Mas pela velocidade e pela urgência com a qual a viatura é conduzida, nós acreditamos ser algo de extrema importância. A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui nas dependências do 19º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Pedreiras. E foram conduzidos até o local aqui, esses dois sujeitos. Primeiramente eu vou perguntar para ele, e aí, o que aconteceu, cara? Rapaz, eu apenas peguei uma carona com esse rapaz aqui, eu não sabia que ele ia com droga. Eu não sou envolvido em um negócio de droga, entendeu? Ele mesmo assumiu o creme dele, disse que a droga era dele, não tinha nada a ver. Foi apenas uma carona que eu peguei. Era ou não a moto? Era ou não a moto, peguei a carona, mas ele assumiu o lado dele, disse que a droga era dele, as cojuda era dele, não tinha nada a ver, entendeu? E você pediu essa carona para onde? Eu ia para a independência. Você ia para a independência de moto? É, eu peguei essa carona em Lima Campos. Mas você não tinha ideia de que tinha droga com ele? Não, senhor, não tinha. Foi tão tarde que ele falou para os policiais aí, que disse que era dele, que eu não tinha nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Você tem quantos anos? Eu tenho 23 anos. Você mora em qual cidade? Eu sou de Peritoró, minha mãe mora lá. E aí tudo isso aconteceu com vocês e agora, como é que fica? Eu não sei, doutor. E agora eu vou conversar com esse outro cidadão. Você confirma o que ele falou aqui? Que droga é essa que está no seu poder? Que eu uso. Comprei para me usar. Era para o seu uso? Para o meu uso. Não era nenhuma espécie de tráfico? Não, não. Você não vendia? Não, não. Você é de onde? Sou de Peritoró. Você é de Peritoró. E lá em Peritoró, você chegou a vender, comercializar de alguma forma? Não, não. Vocês foram pegos aonde? Eu fui depois de Lima Campos. Você esperava que a polícia pudesse encontrar vocês? Não. Como foi a abordagem da polícia? Ele mandou encostar e eu encostei. Vocês esboçaram alguma reação? Não, reação nenhuma. Você estava indo para onde? Eu estava indo para Peritoró. E aí você deu a carona para o rapaz aqui? Lima Campos. Quer dizer que ele não sabia de nada? Não. Você comprou essa droga aonde? Eu comprei aqui em Pedreiras. Aonde? Aqui em Pedreiras. Aqui mesmo em Pedreiras? Bem no começo da avenida aí. Você sabe que isso é crime, não é? Eu sei, mas eu uso, sou consumidor. Você comprou em qual quantidade? Olha só, tem 700 gramas. 700 gramas? 700 gramas. 700 gramas de maconha você consome em qual período? Mais de dois meses. Dura dois meses para você? Mais. Dá mais de dois meses para mim usar. E a moto é sua? A minha. Está sem placa, né? Sem placa. Sem os retrovisores também? Sem retrovisor. E agora, o que você espera que aconteça? Não sei. Você tem quantos anos? 45. Isso já tinha acontecido contigo alguma vez? Não. Tem passagem pela polícia? Não. Nenhuma? Nenhuma. E você? Tem passagem pela polícia? Tem uma briga agora, final de semana. Final de semana agora? Foi. Só uma passagem pela polícia? Só uma. Já usou droga alguma vez na vida? Eu sou usado de maconha. Usado de maconha e estava com um rapaz que estava transportando maconha. É uma coincidência, né? É, mas só que... Não tem nada a ver, né? Não conheço também, né? Você já vendeu alguma vez maconha? Nunca vende droga na minha vida. Igualmente ele, você só consome também? Eu sou consumidor. Ele disse que 700 gramas de maconha ele consome em cerca de dois meses. E você? Após ano seco, eu só fumo um cigarro por dia. Só fumo um cigarro por dia? É. Só um cigarro. A guarnição de Lima Campos estava efetuando rondas na MA-122. Entre o povoado São Pedro e Lima Campos, nós avistamos os dois indivíduos. Uma motocicleta de capacete, sem placa, atitude suspeita. Então fizemos o acompanhamento dos dois, realizamos a abordagem. E na cintura de um deles foi localizado um volume de uma substância semelhante à maconha. Soldado, então, aí está a importância da abordagem que a PM faz. Justamente um serviço preventivo. Se não fosse por esta abordagem, vocês provavelmente não teriam encontrado esse sujeito com tais substâncias semelhantes à maconha. Positivo. O trabalho da polícia é dinâmico. Ele não tem um horário certo. A polícia está sempre na rua realizando a abordagem. Seja na MA, seja em povoados. Então, a polícia militar procura estar em todos os lugares que consegue. O que foi que eles alegaram no momento da apreensão? Ele alegou que aquela quantidade de substância era para uso próprio. Só que fica caracterizado que não. Porque é uma quantidade considerada, 790 gramas aproximadamente. Quase um quilo. Quase um quilo da substância. Ele alegou inicialmente que tinha comprado a substância em Lima Campos. Depois ele informou que comprou em Penderesas. Então está havendo desenconto nas informações dele. Inclusive o Garupa disse que não estava envolvido. Não sabia daquela substância semelhante à droga, não é? Positivo. Ele sempre... Pediu só uma carona. Pediu só uma carona. Ele sempre dizem isso. Nunca está envolvido. Mas ele já é conhecido da polícia de Peritoró. Ambos são de Peritoró. Ele já é conhecido pela prática de uso de droga e furtos também na cidade. E o recado que o senhor deixa aí para as pessoas que possam ser abordadas pela PM. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se for abordado pela PM, procure colaborar. Não esboce nenhum tipo de reação ou alguma atitude que venha a levar a polícia militar de outra forma. E fica o recado. Lima Campos está atento. Não só Lima Campos, como toda a região. E nós vamos combater o tráfico de droga. Bem, nós estamos intensificando as abordagens e o policial militar da cidade de Lima Campos, cumprindo a terminação do comando, intensificando a abordagem naquela cidade, conseguiu tirar a circulação dos traficantes. Uma grande quantidade de droga que iria ser comercializada na cidade. Nós estamos fazendo levantamento das áreas de risco, principalmente nessa situação de tráfico de drogas, para que a gente possa fazer uma incursão mais forte e não fazer um monitoramento. Quero agradecer aqui o trabalho do policial, do jovem policial aqui, que não mediu esforço para cumprir a missão e efetou a prisão desses dois miliantes. Inclusive, nós iremos fazer uma referência elogiosa pelo trabalho do policial. Comandante, poucas vezes eu pude entrevistar um comandante do 19º batalhão ou de qualquer outro batalhão, num serviço de campo. Então, eu gostaria de lhe perguntar qual a importância do senhor estar agindo juntamente com seus comandados em campo, em busca de resguardar a nossa sociedade. Primeiramente, fortalecer a ação policial. Estar em loco no local, saber o que realmente está acontecendo, entender a problemática na hora da abordagem policial, na hora da prisão e fortalecer realmente o trabalho da Polícia Militar. Então, nós iremos fazer muito isso aí, tá certo? Nós iremos intensificar cada vez mais e nós estaremos presentes, para que a gente possa orientar o policial, que possamos também fortalecer essas ações. E, desde já, quero informar a comunidade que denuncia o Quartal da Polícia Militar, existe um número de discos que denuncia, pode ligar para o Quartal da Polícia Militar, pode vir até o gabinete, chega aqui, se aprende e quer falar com o comandante. Não precisa dizer o que é, lá a gente conversa em reservado, para que a gente possa entender o problema do seu bairro, do seu povoado, tá certo? E qualquer outra situação que a Polícia Militar possa ajudar. Qual será o procedimento daqui pra frente? Bem, agora será apresentada a Delegacia de Polícia Civil, a Autoridade Policial, onde será feito o auto de prisão em flagrante. E os 14 municípios que compõem o 19º Batalhão, muito bem resguardados, e aí os traficantes que fiquem bem acuados, digamos assim? Com certeza. Inclusive, fizemos ontem uma pequena vistoria, já deslocamos até a cidade de Lago da Pedra. Agora, neste momento, nós temos duas guarnições do COSAR, que estão andando em toda a região, para combater, principalmente, essa questão de assalto a banco. Então, o COSAR já se encontra na área, reforçando juntamente com a Força Tática e as guarnições de serviço de todos os municípios que compõem o destino do EPM.